É isso aí Orlando, eu inicio dizendo água para a vida e não para a morte. A água não é mercadoria, portanto não se negocia com a água. Queremos água para todos, a nossa luta é por direito. E a água é um bem que nós temos direito a ela e nós vamos lutar, batalhar para que ela chegue a todos os lares do nosso estado da Bahia e no Brasil inteiro. Aqui na Bahia de modo especial, eu que venho da agricultura familiar, sem a importância da água para a produção, sem a importância da água chegando a cada casa, a cada lar nesse estado e nós estamos nessa luta junto com o CIDAI, a Central Única dos Trabalhadores e todos os seus sindicatos e aqui é fantástico ver quanto o movimento social organizado na rua para tratar desse bem tão precioso em pleno século XXI que não consegue chegar ainda a todos os lares.